Acima de um certo nível, quanto mais se paga por uma guitarra, menos se ganha em utilidade. Do ponto de vista prático, atingindo um certo patamar, quanto mais cara ela é, menos vale a pena. E na verdade isso não acontece só com guitarras, mas com qualquer coisa. É basicamente a lei dos retornos decrescentes em ação. Eu explico. A lei dos retornos decrescentes é um princípio econômico que diz que à medida em que você aumenta o investimento ou esforço em algo, chega um ponto em que o benefício ou resultado adicional que você consegue começa a diminuir. Deixa eu descrever isso com um exemplo bem prático pra gente da guitarra, com um exemplo bem corriqueiro, que é o upgrade de captadores. Imagina que a gente tem uma guitarra básica com os captadores bem simples e decide trocá-los por captadores melhores. De cara, o upgrade pode fazer uma diferença bem perceptível no timbre, no som geral da guitarra. Talvez a gente ganhe clareza nas notas, ou passe a ter mais controle de dinâmica, o timbre fica mais ao nosso gosto, enfim, melhora. E isso, claro, é ótimo. A gente tinha uma insatisfação, procurou um jeito de remediar, encontrou um jeito, pagou por ele e colheu os benefícios. Mas passa um tempo e os ganhos que a gente teve com a troca já não estão, assim, satisfazendo do mesmo tanto. A gente precisa subir de nível de novo. Daí, claro, é só aplicar a mesma estratégia que funcionou da primeira vez. Jogar dinheiro no problema e correr pro abraço. Dessa segunda vez é mais dinheiro, normal, porque a gente quer subir de nível e mais qualidade custa mais caro. E a gente decide que, tudo bem, é assim mesmo, vale o sacrifício, porque a ideia é sair do nível médio e chegar no nível topzera. Passa o cartão, parcela ali em um tanto de vezes e fica ali na expectativa de ter o mesmo salto de qualidade da primeira vez. Ou até maior, na verdade, porque dessa vez foi bem mais caro. Mas aí, com os captadores já instalados, na hora de tocar, bate uma dúvida. Não dá pra saber bem se o resultado melhorou numa proporção mais ou menos parecida com o custo que subiu, ou se melhorou, mas foi só um pouco. Bate a insegurança e a gente fica se perguntando se escolheu direito. Daí a gente arruma coragem, porque vai precisar. Tenta mais uma vez e compra captadores ultra mega blaster especiais. Foram caríssimos, mas agora não tem jeito. A gente vai recuperar aquela sensação de progresso que rolou da primeira vez. Mas quando ela vem, vem tão fraquinha que pra se proteger da frustração de ter gasto tanto dinheiro a mais, a gente se convence de que, na verdade, tá ouvindo errado, que o som melhorou, mas é alguma outra coisa. É a guitarra que não tá respondendo direito. Enfim, a gente acha um motivo. Mas a lei dos retornos decrescentes é bruta. Se a gente continuar trocando captadores por modelos cada vez mais caros e especializados, a diferença na qualidade do som vai se tornando menos significativa, menos perceptível a cada upgrade. Em um certo ponto, a melhoria incremental que a gente tem a cada nova troca pode ser tão sutil que fica super complicado saber se o resultado melhorou mesmo ou se a gente tá só desperdiçando dinheiro. Com guitarra, é naturalmente a mesma ideia. Embora a troca de uma guitarra super básica por uma de nível médio traz mesmo benefícios significativos, o salto pra uma guitarra de alto nível traz mesmo melhorias adicionais, mas elas são decrescentes. E nesse sentido, investir em guitarras extremamente caras pode resultar em umas melhorias muito pequenininhas, que no final podem não justificar toda a grana a mais que custou. Ou seja, à medida em que a gente aumenta o investimento ou o esforço que coloca em alguma coisa, chega um ponto em que o benefício adicional que a gente tem de volta começa a diminuir. Ou seja, ainda, é uma boa encontrar o equilíbrio entre o resultado que a gente quer e o custo e reconsiderar as vantagens de pensar que, pra sempre, quanto mais a gente paga, melhor fica. Mas, no fundo, eu acho que mesmo sabendo disso, intuitivamente, ou até por conta dessa história toda, a nossa tentação de gastar, sei lá, 200% a mais em um negócio que é 2% melhor vai continuar existindo. Talvez por conta do tal consumo conspicuo, que eu também explico. Existe um princípio com o nome de consumo conspicuo ou consumo ostentatório, que está associado às teorias sociológicas e econômicas de um cara chamado Thorsten Veblen. O Veblen apareceu com essa história de consumo conspicuo num livro dele de 1899, chamado A Teoria da Classe Ociosa. E esse princípio fala que as pessoas são levadas a adquirir e a exibir esses itens de luxo muito mais do que só pela utilidade inerente, mas também pelo reconhecimento social e prestígio que vem junto. O Veblen fala que esse é um comportamento alimentado geralmente pelo desejo de sinalizar status social pra ganhar, assim, a admiração e aprovação dos outros. É um livro de 1899, mas essa história de consumo conspicuo parece bem atual, porque, é claro, a gente continua usando itens de luxo como símbolo de sucesso e de riqueza, posição social, enfim. A gente vê isso com moda, com carros, com casas, com experiências e, claro, também com guitarra. Não que a gente ativamente decida que quer tal e tal coisa só pra poder esfregar na cara dos outros e mostrar o tanto que a gente é bonzão e tá acima do nível da ralé. Bom, deve ter uma galera assim também, bem babaca isso, mas provavelmente é muito mais aquele programinha que fica rodando no fundo da nossa mente que faz a gente sentir que precisa de um olhar positivo vindo dos outros pra se sentir bem. E aí a gente tenta conseguir isso desse jeito esquisito. Essa, pelo menos, é uma das várias maneiras de olhar por esse assunto e pode ser que a gente simplesmente opere nesse sistema sem saber porque assim que o mundo gira já faz tempo. E se o Veblen tiver certo mesmo, pode ser por isso que a gente vai ficando bom em produzir justificativas com cara de objetividade pra esse tipo de escolha que, na verdade, vem muito mais de um lugar subjetivo. Afinal, né, quem nunca? Tipo um exercício de linguagem pra criar uma explicação de que a guitarra de, sei lá, 10 mil reais, que, porra, já é muita grana, ainda não é o suficiente, ainda não chegou lá, ainda não me inspira do tanto que eu preciso. E que o necessário mesmo seria aquela outra de 30 mil. Quando, na lógica desse princípio, pelo menos, não é necessidade, não. É vontade. É o desejo do luxo. Que, tudo bem, quando a gente escancar assim, fica meio difícil de admitir. Talvez porque faça a gente parecer meio fútil ou mimado ou, sei lá, alguma coisa incômoda assim. Pelo menos é o tipo de sensação que rola comigo, mas talvez vocês sejam mais bem resolvidos que isso. Mas eu também não tô aqui pra condenar esse tipo de coisa. Até porque esse lance de consumo conspicuo não é só uma teoria feita pra falar mal dos outros, falar mal da sociedade. Ela só aponta o jogo e aí a gente decide depois o que faz. De qualquer modo, entre a guitarra de 30 mil e a de 10 mil, o que muda mesmo não são os resultados musicais, né? Tá, tudo bem, muda um pouquinho, mas é muito pouco. Nessa linha de pensamento, o que muda de verdade é como a gente se sente. Como a gente acha que vai passar a ser visto. Onde a gente acha que vai ficar nas métricas de valor. E que consequências a gente espera que apareçam do desdobramento dessas coisas. Que portas a gente vai abrir. Não tem nada a ver com música. Tem a ver com outras coisas. Tem a ver com questões da vida. E ok, dá pra argumentar muito bem que a vida não é só um olhar frio e calculista pra tudo. Não é só um conjunto de medidas de utilidade e aplicação prática. Até porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Eu concordo com os titãs. A ideia do consumo conspicuo não é regra pra tudo e ninguém disse que era. A vida também é um redemoinho gigante de sentidos e significados. De normas de conduta, de jogos sociais e políticos profundos e superficiais. De labirintos psicológicos e coerência seletiva. É um caos, na verdade. Mas é bem interessante. Então eu não vou passar nem perto de tentar fixar um certo e errado aqui. Muito menos um certo e errado generalista. E nem vou postular o número X de reais aqui a partir do qual qualquer centavo a mais gasto em uma guitarra seria equivalente a rasgar dinheiro. Justamente porque tem mil variáveis dentre as objetivas e as subjetivas que deixam essa equação bem pouco universal. Que é só um outro jeito de dizer que se você acha que isso faz sentido, vai tentando resolver esse cálculo aí enquanto eu vou tentando resolver ele aqui. E se você achar uma resposta que te sirva, conta pra gente porque pode ajudar.